Oi meus amores, tudo bem? Estou aqui de volta. Estou por aqui para conversar com vocês sobre as atividades da segunda semana de setembro. Eu sei que hoje é quinta-feira, né? Já estamos quase chegando ao final de semana, mas não tem problema. Levem em consideração que passou o furacão Irma aqui na Flórida, então me deem o desconto que eu não consegui gravar na segunda. Vai na quinta mesmo, não tem problema. A gente tem aí quinta, sexta, sábado e domingo para vocês colocarem em prática essas atividades, tá? Vamos lá, são três atividades só, tá? Super tranquilo, super tranquilo. Olha só, eu trouxe aqui meu calendário. O furacão veio, mas eu trouxe aqui o calendário de atividades comigo que eu falei, eu preciso gravar para o pessoal, né? Comprometir, comprometimento, sabe como que é? Aqui a gente cumpre e a gente faz, entendeu? Não, não é isso que eu queria falar. A gente promete, a gente cumpre. Primeira atividade é o jogo, como é que eu traduzir isso aqui? É o thinking game, é o jogo do pensar. Que é assim, aqui eles dão o seguinte exemplo. Say to your child, this cup is round. What else can you find that is round? Então é assim, traduzindo aí ao pé da letra mais ou menos, eles deram um exemplo assim. Filho, esse copo é redondo. O que mais você enxerga por aí em volta de você que é redondo também? Né? Então, por isso é o thinking game, para você fazer a criança pensar. Olha ao redor aí, o que mais é redondo? Ou não precisa nem estar ao redor, né? Pense o que mais é redondo? A bola é redonda! Olha, então agora é minha vez. Eu já falei que a bola é redonda. Agora você, fala aí alguma coisa que seja redondo, entenderam? Então essa é uma das atividades da semana, tá? Vamos para a próxima. Ah, essa é legal, gente. A próxima atividade é para você conversar com a criança sobre os opostos. Então, eles falam assim, ó. Talk about opposites with your child. How many opposites can you name? What is the opposite of big? Etc, etc, etc. Então assim, é para você tentar, junto com seu filho, o máximo de opostos possíveis, né? Eu até já fiz essa brincadeira com as crianças ontem, porque eu já tinha lido o calendário e isso estava na minha cabeça. Então assim, a gente faz até em português e inglês. A gente faz as duas versões. Isso é legal para vocês fazerem também, aí na casa de vocês. Então assim, filho, vamos brincar de opostos, de palavras opostas. A mamãe começa. Aí você sempre começa para você dar o exemplo. Porque às vezes a criança, opostos, o que é opostos, né? Então você começa falando, nós vamos brincar de opostos. Olha só, mamãe vai começar, você presta atenção, depois é você. Então olha só, o oposto de grande é pequeno. Deixa um espaço assim de tempo para ver se a criança fala, né? Se a criança não falar, daí você completa, né? Mas só para dar a oportunidade da criança falar antes de você. O oposto de grande é... A criança fez cara de... nada. O que que a minha mãe está falando? Aí você faz assim, primeiro, dá mais uma chance. Pequeno, filho, o oposto de grande é pequeno. Agora vamos falar mais um oposto. Agora é a sua vez. Qual que é o oposto de alto? Qual que é o oposto de alto? E aí você vai revezando, né? Se você tiver mais de um filho, é mais divertido ainda. Que eu faço isso com os dois. Eu começo, falo comigo, falo para o papai. Agora o papai. Agora o Lucas. Agora o Rafa. E a gente gosta muito de fazer essa brincadeira no carro. Quando a gente está dirigindo. É perfeito. É um momento perfeito. Porque assim, né? Deixa... É uma atividade, né? Que você vai estar lá ajudando o seu filho desenvolvendo, né? Fazendo criança pensar e tal. E está se divertindo ao mesmo tempo, né? Então muito bacana fazer isso no carro. E eu gosto. Adoro. Terceira atividade da semana. Ah, isso é legal também, gente. A terceira atividade da semana é para você ajudar, ensinar o seu filho a separar as coisas, as palavras por categorias. Então assim, a gente até já conversou sobre isso antes, né? Lembra? Então filho, vamos separar aqui tudo que é frutas. Vamos lá, ajuda a separar as frutas, os legumes. Por exemplo, você voltou do supermercado e você está organizando a cozinha, está organizando, né? As compras. Chama o seu filho e vamos lá. Vamos separar. Vamos pôr tudo aqui nesse cantinho, tudo que é fruta, tudo que é legume, tudo que é laticínios, tudo que é, sei lá. Enfim, é uma ideia só, né? Mas você pode fazer isso com tudo. Com roupas, na hora de organizar os brinquedos. No momento de organizar os brinquedos, acho que é até um dos melhores momentos para você trabalhar essa questão da categoria, né? De você ensinar o seu filho qual que é o gênero e qual que é a espécie. Então, eu até lá no quartinho de brinquedos deles, eu separei em várias caixinhas, né? E aí eu tenho uma caixinha só com animais, uma caixinha de carrinhos, uma caixinha de comidinha, uma caixinha de Lego. Então, na hora de você organizar os brinquedos com a criança, é um ótimo momento para você ensinar essa questão de categorizar, não existe isso, gente? Categorizar os brinquedos, tá? Então, e essa é a nossa terceira atividade da semana. Olha que fácil, né? Então, é isso, gente. Quero saber quem foi que aplicou as atividades aí da semana passada. Como é que foi? Conta aí pra mim se vocês gostaram. Deu certo? Então, olha só. Apliquem essas atividades agora, quinta, sexta, sábado e domingo, porque semana que vem, a partir de segunda, eu volto, tá? Com toda segunda-feira. Desculpem, só essa semana que eu voltei na quinta de novo, por situação de força maior, né, gente? Por situação de furacão Irma, né? Vocês entendem, não entendem? Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar aí com seus amigos no Facebook. Fala, olha aí, gente. A Ju tá fazendo um monte de série aqui, uma série de vídeos pra atividades familiares com criança, tá? Pra dar ideia pra vocês que não estão tendo muita ideia do que fazer, do que brincar, tá bom? É isso, minha gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!